O período de estágio é o período em que o aluno tem todo o contato com todas aquelas temáticas trabalhadas em sala de aula. É onde ele vai poder vivenciar a assistência direta com o paciente. É onde ele vai poder se inteirar verdadeiramente da atribuição do profissional de enfermagem. Já é o 16º dia que nós estamos aqui na aula prática do centro cirúrgico. Nós tivemos uma visita técnica há uns dias atrás, mas agora é o momento que a gente realmente está colocando a mão na massa. Está sendo uma experiência incrível. Aqui a gente está tendo várias experiências de vários tipos de cirurgia. Estou colocando em prática tudo o que eu aprendi nas aulas teóricas, aulas práticas do laboratório lá do SENAC. Estou vivenciando como é o dia a dia dentro do centro cirúrgico. E a gente espera com isso sair preparado para o mercado de trabalho. Estou assistindo como é o dia dentro do centro cirúrgico.